Fala aí galerinha que assiste o canal, beleza? Mais um vídeo gladiador de fibra para vocês. Galera, estou aqui dentro do criatório, né? Também com um CT surpresa. Desculpa a minha voz que está um pouco gripada, um pouco rouco. Para resolver fazer esse vídeo para vocês, mas diante a perguntas aí do canal, né? Então vamos lá, qual que é a pergunta de hoje? A pergunta de hoje é do nosso amigo, deixa eu ver aqui, Giovanni Fogaça. Está perguntando, boa tarde Fernando, eu gostaria de saber qual a idade que a Camara da Terra começa a reproduzir. Qual a idade que a Camara da Terra começa a reproduzir? Galera, eu costumo a não colocar filhotas para reproduzir, mas eu já coloquei. Então eu sei te dizer que a fêmea é nova e ela já reproduz, uma idade ideal para ela estar reproduzindo. Tá? Então vamos lá, sem mais delongas. A idade para a fêmea começar a reproduzir de nova, que ela já pode reproduzir. Aqui no criatório foi com oito meses. A fêmea tinha oito meses, ela fez todo o ciclo, chocou. Está bem pertinho dele aqui, para ele não sair. E aí galera, fez todo o ciclo, tá? Ela chocou, ela pediu gala, rodoninho, tá? E aí colocou os ovos e depois ela chocou, tá? Então, ela fez todos os ciclos, tá? Então foi bem bacana. Cuidou dos filhotes, filézinho, né? E aí ela reproduziu mais uma vez e depois foi para a próxima temporada. E aí, quais as experiências que eu tive com essa fêmea, né? A experiência que eu tive com ela é que ela acabou... Essa deu boa. E a irmã dela que eu tentei, e depois tentei mais outra, né? Deu experiências ruins, né? Foi mais ruim do que boas, beleza? Por isso que eu queria estar passando para vocês certinho o que aconteceu. Experiência ruim e aí qual a idade perfeita aí para a fêmea estar chocando. Tá vendo? Pronto, pontei aqui. Então tá, galera, para vocês conseguirem ouvir melhor aqui. Então, a fêmea foi a fênix, né? Fêmea nova. Fêmea que eu não tive experiência muito boa. Mas, cara, era uma fêmea que botava muito ovo. No começo ela botava no ninho, depois ela começou a botar no fundo. Então, desde nova, ali pelos seus, três, quatro meses, ela já pedia galo. E logo ela começou a botar ovo e não parou mais, tá? Então, a fênix colocava os ovos e não chocava. Então, eu pegava os ovinhos dela, fiz isso duas vezes, peguei o ovinho dela e botei para chocar em outra fêmea. Que não tinha chocado também. Que às vezes acontece, tá, galera? Às vezes a fêmea é nova no criatório, ou a fêmea que ainda não tem o costume de chocar. Ou ela está estressada, ou aconteceu alguma coisa. Ela acaba se estressando e não chocando, tá? Então, é comum acontecer, tá? Então, por isso que a fênix tem que proporcionar o melhor pós-muda possível e uma boa preparação para a temporada para a sua ave, beleza? Então, tá, vamos lá. Aí a fênix foi chocar, galera. Foi com dois anos. E a idade de um ano e oito meses, dois anos, é a idade mais top para a fêmea chocar. Ela já vai estar madura na idade, que ela já vai atingir a idade adulta. E depois ela já vai estar com tudo formado, né? Não vai estar os órgãos dela, o reprodutor vai estar tudo certinho na sua data. Vão estar bem maduros, né? Então, é bem bacana. Então, esperar... Pô, Fernando, eu vou esperar dois anos. Cara, se tu tem outras fêmeas para mexer, né? Mexe com as outras e vai deixando essa. Ou vai só ensinando. Bota uma catuta. Bota o material. De vez em quando coloca um canário junto para ver como que ela se sai. E aí tu vai fazendo uma preparação para ela, né? E o ambiente vai estar bom. Depois que deu dois anos, galera, a fênix foi uma das fêmeas que mais criou e tirou o filhote aqui dentro do criatório. Uma das fêmeas mais top reprodutoras na época que eu estava... Quando ela estava aqui. E assim foi com a Arlequina também. Uma fêmea mutação que eu tinha. Desde novinha já sempre se puxando, mas não entrava nem no ninho. Mas puxava palha, batia fogo, sabe? Ficava dando gala falsa até para a fêmea ela dava. Então, era uma fêmea bem folgosa, mas ela não estava pronta para criar. E quando ela ficou pronta, foi uma das fêmeas que machucou mais que a fênix ainda. Então, galera, o importante é a gente esperar, tá? Então, pode ser que a tua fêmea nova, ela vai botar o ovo no fundo. Ela vai comer o ovo, ela vai quebrar o ovo. A fêmea nova, ela pode atravessar o ovo. A velha também, mas aí a nova tem mais probabilidades. Que ela nunca criou. Então, ela pode estar aí perdendo a sua vida tentando pôr o ovinho, né? Deixa eu voltar aqui para ver se ele vai para a Maritaca ali. Ele fica bem de frente, né? Eu gosto de fazer vídeo assim, galera. Passarinho cantando e a gente fazendo vídeo, vocês vendo o pássaro cantar. Né? Aí. Bora surpresa, bora? Então, é isso, galera. Acho que a pergunta já está respondida. Então, a melhor idade para a fêmea chocar hoje é dois anos. Que é o que eu coloco aqui. A gente faz o manejo todo com a fêmea nova. Porém, quando a gente esperava chegar na maturidade. Está embaçando essa lente aqui. Mas é isso, então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Se inscrevam no canal. Vamos respeitar aí as nossas aves. Né? Esperar o tempo certo. Para elas estarem aí criando e se reproduzindo. Beleza? Enquanto isso, surpresa. Ficando no show aí. Tando, cantando aí. E galera, ele está cantando aqui. Nada mais, nada menos para o plantão, né? Estão todos de cara, hein? Ó. Olha aí. Estão todos de cara. Estou mágico quanto fêmea, né? Aqui na ponta é o locão, ó. Vou mostrar isso para vocês antes de... A gente passou o vídeo. O locão que vem de uma recuperação. Ele estava meio doentinho, né? Hoje está muito frio. Ele fica meio bolinho ainda de vez em quando. Né? Mas... Está finalizando aí o nosso canário. Beleza? Então galera, dito isso, né? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com os amigos. Nos grupos do WhatsApp. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe o seu like. Ative o sininho de notificação. Para estar recebendo os nossos vídeos, ok? Fique com Deus. Forte abraço. Valeu, falou e fui. Fique com Deus.